Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar especificamente de três acordes, do acorde de Ré, do acorde de Lá e do acorde de Mi. Estes três acordes são usados em inúmeras músicas, então você vai ter muitas possibilidades de música que vão ter justamente esses três acordes. Quando você olha para o desenho do acorde, ele normalmente fica em pé. No violão é como se ficasse assim, em pé. Você vai ver o acorde montado desse jeito, dessa maneira. Os acordes estão montados assim. Então você já vai se acostumando com esta visualização dos acordes. Para a gente falar desses acordes, nós vamos falar um pouco do braço do violão. Cada uma destas partes do violão nós chamamos de casas. Então nós temos a casa 1, a casa 2, a casa 3 e assim por diante. Separadas por este ferro que nós chamamos de trastes. Para montarmos estes acordes, nós vamos usar apenas estes três dedos. Nós vamos falar que o nosso dedo indicador é o dedo 1. O dedo médio é o dedo 2. E o dedo anelar é o dedo 3. E eu vou ser o mais objetivo aqui para não entrar muito em teoria. O importante é agora você saber que pode tocar. No início é fácil montar estes acordes, pois são acordes simples. Você vai pegar isto rápido. Nós vamos fazer com que tanto montar o acorde como a troca deles fique fácil. Nós vamos, através de algumas técnicas, pegar este jeito fácil de montar o acorde e de trocar de um acorde para o outro. Aqui eu estou considerando que você ainda não sabe nada de acordes, não sabe nada como montar, como trocar de um acorde para outro. Então esta aula se refere a isso. Então o primeiro acorde que nós vamos montar é o acorde de Ré. O acorde de Ré é montado com o dedo 1, na corda 3 e na segunda casa. Nós já sabemos que a corda 1 é a corda mais aguda, depois a corda 2, a corda 3, a corda 4, a corda 5 e a corda 6. Então o meu dedo 1 está na corda 3 e na segunda casa. O meu dedo 2 está também na segunda casa, só que na primeira corda. E o meu dedo 3, ele está na segunda corda, só que na terceira casa. Este é o acorde de Ré maior. O que nós vamos fazer para facilitar a montagem deste acorde será, primeiro pensar que toda vez que eu monto o acorde, os meus dedos, eles vêm aqui para cima das casas de maneira como se fosse um prego, assim, em pé. Você não vai colocar o dedo deitado dessa maneira. Você vai colocar sempre os dedos em pé, desse jeito. Para você justamente não esbarrar em nenhuma outra corda que não seja a corda de cada dedo. Para este exemplo, você vai fazer de conta que meus dedos estão sendo seguros por meu braço. Se eu dou esta folga a eles, os meus dedos caem. Então eles têm que ter essa dobra, como se fosse esta dobra aqui. Você sempre vai montar, então, o acorde, sabendo que ele vem como se fosse um prego, assim, para ele ficar em pé e ele não cair em nenhuma outra corda, a não ser a corda necessária. No começo, nós vamos sentir um pouco de dor, um pouco de desconforto, na verdade, para montar este acorde, porque nós ainda não sabemos direito quanta força a gente coloca, como é o apoio. Mas o primeiro apoio, então, você já sabe que são os dedos em pé, dessa maneira aqui. A segunda maneira para eu montar o meu acorde será manter a postura da minha mão. A minha mão, ela não tem que estar assim, abraçada ao violão, como se você fosse dar um comprimento de mão. Você vai ter essa parte aqui de baixo, para montar o acorde, de maneira livre. Está vendo que o meu dedo, ele passa por aqui, então, ele não fica abraçado assim. Isso evita que o meu polegar não esteja em cima das cordas de cima. O que eu vou fazer é dar esta folga e quem justamente vai dar o meu apoio de pressão para as cordas é o meu polegar. Então, ele vai ter essa postura aqui, pode ser um pouquinho aqui aparecendo, não precisa ser tanto. E ele vai, após eu montar o acorde, jogar um pouco essa pressão para sair o som do acorde. Então, eu já sei que os meus dedos têm que estar como se fosse um prego, já sei que eu tenho que dar essa folga aqui e quem vai pressionar os meus dedos será através do polegar. A outra coisa que nós fazemos quando estamos aprendendo o acorde, que é muito comum, é nós chegarmos num acorde, dedo por dedo. Então, o que eu faço? Eu pego o dedo 1, depois o dedo 2 e o dedo 3 para montar este acorde de ré. A ideia é que depois que você já comece a decorar o acorde, será você tirar a sua mão e chegar no acorde já pensando nele montado, antes de chegar no acorde. Olha, eu cheguei com os meus três dedos simultaneamente. Então, você vai fazer este exercício umas 10 vezes. Você vai abrir a mão, você vai chegar no acorde, vai montar ele já com os três dedos. Claro que no começo é comum, você vai decorar esse acorde. Então, você vai chegando de primeiro dedo, segundo dedo, terceiro. Mas a ideia depois é você chegar num acorde já pensando nele montado, antes mesmo de chegar nas cordas. Este é outro exercício muito interessante para você também ir praticando. Quando você já tiver decorado o acorde, você vai contar quatro vezes e depois mais quatro vezes e montar o acorde. Será da seguinte maneira. Eu estou com o acorde montado aqui. Então, eu vou contar quatro vezes. Um, dois, três, quatro, tiro, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, tiro, dois. No um eu já chego no acorde. Um, dois, três, quatro, tiro, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, tiro, dois, três, quatro. Da mesma maneira, você, pausando o vídeo, você faz esse exercício. Você pode colocar o metrônomo para você entrar dentro daquele padrão de andamento, para você já chegar no tempo um, colocando o acorde. Este é um exercício muito prático para você ir treinando. Bom, agora você vai treinar a sonoridade do acorde. Como nós vamos montar o acorde de Ré, nós vamos tocar a partir da quarta corda. Esta corda solta, esta nota, é a nota Ré. Por isso que quando eu toco o acorde de Ré, eu vou tocar da quarta corda para baixo. Eu esqueço essas duas cordas aqui de cima, por enquanto. Aí, então, eu vou pela sonoridade. Vamos com o primeiro dedo. Então, o meu dedo pressionado aqui, só o dedo 1. Então, eu vou tocar a quarta corda e a corda 3, que está pressionado com o meu dedo 1. Na corda 3, na segunda casa. Então, eu escuto o som. Falou, opa, perfeito, está saindo o som. Como eu sei que o meu dedo 3 é o seguinte, que eu vou tocar, eu já posiciono ele e vou pelo som. E vou tocar as três cordas. A corda 4, a corda 3 e a corda 2. Opa, está saindo também o som. Então, estou fazendo bem. E vamos colocar, então, agora o dedo 2 na casa 2, na corda 1. E eu vou fazer este movimento. Se estão saindo todos os sons, quer dizer que a postura está bem bacana. Às vezes, quando a gente, sem querer, deita o dedo, acontece isso aqui. Opa, eu estou deitando este dedo. Então, eu vou levantar. E volta o som. Você vai tentar fazer isso relaxada, relaxado, para você não colocar força, muita força. Não. Leve. É interessante você fazer este movimento levemente. No começo, nós colocamos uma pressão a mais e a gente sente um certo desconforto. Depois, você vai saber exatamente a força que você precisa colocar para cada acorde, para cada dedo, para cada pressão de cada nota. Então, vamos lá.